Música As comissões de direitos humanos e segurança pública da LERJ realizaram mais uma audiência para debater com especialistas a operação policial no Jacarezinho em maio, que resultou em 29 mortes. O professor de sociologia do grupo de estudos de novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, Daniel Hirata, enfatizou que o Jacarezinho teve a maior chacina policial da história do Rio de Janeiro e apresentou uma série de dados que indicariam que os crimes foram cometidos por vingança e que teriam cunho político. Chacinas são em si um grande problema, não deveriam existir, mas esse espectro político aponta para uma questão decisiva. Não se trata somente de um problema da letalidade policial, mas uma ameaça às instituições do Estado de Direito. Uma afronta à Suprema Corte é uma ameaça às instituições do Estado de Direito. Cabe aos senhores deputados ajudarem a preservar as instituições que representam e tomar uma decisão frente a essa questão. Um posicionamento firme que responsabilize os responsáveis pela chacina do Jacarezinho deve ser a orientação do relatório que vai ser realizado ao final desta audiência para que sirva de indicativo de que favelados são humanos, de que as instituições devem ser preservadas, de que não podemos mais tolerar esse tipo de ação. O deputado Márcio Gualberto, que é policial civil, disse que estava ofendido com a fala do professor. De forma enfática, convidou o Daniel Irata para participar de uma operação policial. O delegado Marcelo Carregosa fez uma retrospectiva da história das favelas, tidas como zona de exclusão ainda no início do século passado, mas reforçou que hoje a complexidade é outra e não há como romantizar esta discussão, pois os bandidos estão preparados para a guerra. A gente tem uma representação social do traficante no Rio de Janeiro como se fosse romantizada, como se o único crime dele fosse vender drogas, que é mentira. Não só os homicídios, como roubos, uma série de crimes. O tráfico está cada vez mais igual à milícia, a milícia é igual ao tráfico. Da mesma forma que a gente tem uma representação social do miliciano sendo policial corrupto, que não é verdade. Hoje em dia, quem investiga milícia, eu já investiguei milícia, você vê que a grande maioria, inclusive, são ex-traficantes. Mas então, essa representação social do traficante também que a gente tem, a sociedade acaba romantizando um criminoso que é extremamente violento. Então, assim, a gente tem que entender que o Rio de Janeiro é muito complexo. O delegado Rafael Garcia fez questão de dizer que as mortes no Jacarezinho ainda estão sob investigação e que antecipar que foi uma chacina é negar o direito de defesa dos policiais envolvidos. Você etiquetar o policial como alguém que está ali para matar, é um pensamento, na minha opinião, raso e preconceituoso. Então, é muito importante que se acompanhe as investigações, é importante que se prestigie a delegacia de homicídios. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro, destacou a importância do trabalho conjunto. Uma atuação forte, integrada do Executivo, a partir das demais pastas, um olhar mais... que garanta os direitos humanos, tanto dos favelados, mas também dos agentes de segurança pública, é parte aqui dos desafios que nós, deputados, que precisamos legislar e legislar para todos. Desde o sistema penitenciário até a polícia militar, polícia civil, enfim, as diversas polícias aqui colocadas, mas também o desafio de representar os mais de 3 milhões de favelados e faveladas que moram nessas áreas e que são dos nossos trabalhadores mais humildes. O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Carlos Mink, lembrou que uma série de projetos relacionados à segurança pública e direitos humanos foram votados recentemente pela LERJ, mas que um programa efetivo de proteção à testemunha, investimento no disco e denúncia, perícia eficaz e implantação das câmeras nos uniformes de policiais seriam vitais para evitar casos como o do Jacarezinho. Nós vamos continuar legislando, lutando para recursos para a inteligência, para a segurança, lutando para o cumprimento das leis e, inclusive, a lei das câmeras nos uniformes, que poderia, seguramente, a chacina de Jacarezinho não teria essa característica se todos os policiais tivessem câmeras nos uniformes. Esse bom diálogo da segurança pública com direitos humanos seja permanente. Isso é bom para o Rio de Janeiro, é bom para a segurança, é bom para o país.